Agora, o que é importante a gente falar? Fracionamento alimentar é uma coisa, aumento de frequência alimentar é uma coisa completamente diferente. Fracionamento alimentar é quando você pega as calorias do dia e espalha. Então, vamos supor que o teu nutre fez o teu recordatório alimentar e ele calculou lá 3.000 kcal. Você tem uma coisa que é a verticalização das calorias, então você, por exemplo, faz 3 refeições de 1.000. Ou então, você tem a horizontalização das calorias. Você faz 6 refeições de 500 calorias. Fracionamento ou fragmentação alimentar é quando você faz essa horizontalização das calorias. Você tira aquelas big refeições de 1.000, transforma em 500 e espalha durante o dia. De preferência, com intervalo a cada 3 horas, por razões que a gente já discutiu aqui, eu e vocês. E isso é uma coisa, um conceito importante... Caramba, eu não estou marcando meu batimento. Isso é um conceito importante de vocês terem, por quê? Porque muita gente confunde fragmentação alimentar ou fracionamento alimentar com aumento de frequência alimentar. E aumento de frequência é diferente de fracionamento. Eu sei, pode parecer uma dúvida conceitual boba. Ah, você está falando de conceito. Mas o conceito é importante para você dominar o que você está fazendo. E em que medida isso é importante? Da seguinte forma. Pensa que aquela pessoa que leu na revista, que você tem lá as suas... Você tem que fazer uma refeição no meio da manhã, uma refeição no meio da tarde. E essa pessoa, ela não tem orientação nutricional nenhuma e ela desconhece conceitos de boa nutrição. Então a gente fez o fracionamento alimentar e a pessoa não teve conceitos de nutrição. Então o que é dito para ela? Olha, você tem que fazer uma refeição no meio da manhã, você tem que fazer uma refeição no meio da tarde. Então a gente pensa naquilo que é a vida de uma pessoa normal, sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma situação mais grave na vida. E que acorda de manhã para trabalhar, trabalha o dia inteiro e volta no final da tarde ou à noite para casa. E ela, a caminho do seu trabalho, pega uma revista, abre um jornal e está escrito. Ela tem que fazer uma refeição no meio da manhã e uma refeição no meio da tarde. Como é que é o dia dela? De manhã, ela toma um café preto e come um pedaço de pão com manteiga. Aí ela vai almoçar lá pelas 1, 2 da tarde e ela come um PF. Um arroz e feijão, bife e batata frita. Aí à noite ela chega em casa e come o que tem. Ou um arroz e feijão de casa, ou toma uma sopa, ou qualquer outra coisa que tenha que ela esteja habituada a comer em casa. Só que quando ela lê essa matéria, ela fala assim, ah, então eu vou comer uma refeição no meio do dia, uma refeição no meio da manhã, uma refeição no meio da tarde. E aí o que ela faz? Ela põe uma coxinha 10h30 da manhã e põe um salgadinho no meio da tarde. Tudo bem, tem gente que fala, ah, vou colocar uma fruta. Mas aí, coloca uma fruta e um chocolate. Aí de repente coloca só o chocolate. Ou então, vai comer castanha, porque ela vê lá na revista que nuts, ou que oleaginosas são boas. Mas ela come 200 gramas de castanha de caju. E à tarde, 200, 100 gramas de amêndoa. O que é isso? Isso é fracionamento alimentar? Não é. Isso é aumento da frequência alimentar. Então você não está comendo dividido, você está comendo mais. E esse é o risco. Ou seja, você tem que saber o que você está fazendo, porque se você comer mais, você vai ter mais caloria. E mais caloria necessariamente é favorecer você guardar mais gordura e não o inverso. Evidentemente que, se você come mais, mas come saudável, isso faz bem para você. Agora, não necessariamente isso vai fazer você secar, nem fazer você emagrecer. E a terceira e última coisa. São os controles das quantidades. Então a gente sai do eating time, que é você fixar o horário para você comer. Segunda coisa, é o fracionamento alimentar, que é você espalhar a comida em intervalos iguais durante o dia. E a terceira coisa, é você cuidar das quantidades. E quando você cuida dessas quantidades, você pode ter uma coisa, que a gente chama de Nutrim Timing, que é referir as quantidades de acordo com o seu treino. Ou você pode referir isso ao ciclo circadiano e obedecer o que são as respostas fisiológicas à alimentação que o seu corpo já tem. Então, comer mais de manhã, menos na hora do almoço, menos ainda à noite. Por quê? Porque a gente vai aumentando a resistência periférica à insulina ao longo do dia. Então, comer mais de manhã, menos ainda à noite.